Você convida ela pra sentar Muito obrigada Garçom, uma cerveja Só tem show Desce dois Desce mais Amor, peixe uma porção de batata frita Ok, você venceu, batata frita Aí, papapá, papapá, papapá Titi-ti-ti-ti-ti-ti-ti Você diz pra ela Tá tudo muito bom Tá tudo muito bem Mas realmente Mas realmente Eu preferia que você estivesse